O primeiro jogo da semifinal foi no Complexo Esportivo Barro Preto em Coronel Vivida e com torcida única. Coronel venceu por 2 a 1. O torcedor lotou o ginásio para apoiar a equipe. Coronel saiu na frente com tomada. Nessa cobrança de pênalti, festa na torcida, faltando apenas 7 segundos para o término do primeiro tempo. Jogo de muitas faltas. No segundo tempo, Coronel teve o jogador expulso. E precisou suportar a pressão da Acel por 2 minutos com um jogador a menos ou um gol. Quem marcou foi o Coronel. 2 a 0 com ala direita tigela, de goleiro para ala, por cobertura, golaço. Festa mais uma vez do torcedor do Coronel, que acompanhava tudo bem de perto. A Acel continuou buscando o resultado. Nesse tiro livre, Rafinha Miller cobrou e descontou. A Acel tentou o empate com o goleiro Linha, mas o clássico terminou em 2 a 1 para o Coronel. Clássico, jogo equilibrado. Foi decidido em detalhes. Tanto é que o resultado foi 2 a 1. Foi super apertadíssimo. A gente pode dar um passo importante para a nossa classificação para a Série Ouro, que é o nosso foco maior. Sabemos que não tem nada a ganhar. Lá vai ser mais difícil ainda do que foi aqui. Treinar essa semana e focar para o próximo sábado. A equipe do Coronel pressionou o visitante, criou muitas chances e garantiu a vitória. Os dois times hoje fizeram um belo jogo de futsal, um jogo de duas equipes que tem que estar na Série Ouro. E você resolve o futsal dentro da quadra, não fora da quadra. O time da Acel está de parabéns. Foi suado, foi difícil a gente conseguir essa vitória de hoje 2 a 1, jogão. A gente correu até o risco de tomar um empate no final. Ganhamos uma batalha, mas ainda não ganhamos a guerra. E o jogo é chupinzinho. Esperemos um bom jogo lá e que Deus nos abençoe com a classificação para a final e a vaga para a Série Ouro. A Acel espera vencer dentro de casa. O jogo de volta será no próximo sábado, dia 16 de novembro, no ginásio Dionísio de Bona, em Chopinzinho, diante do seu torcedor. Agora é tentar ter uma semana boa e fazer valer o fator casa da onde a gente veio, desde o início do ano, líder da competição, para ter esse fator casa para jogar a segunda partida em casa. O Coronel Futsal precisa apenas de um empate para garantir a vaga na Série Ouro, do paranaense à disputa do título. Se a Acel e o Chopinzinho vencer, conforme regulamento, força o terceiro jogo da semifinal e será no domingo 17. Aí o Chopinzinho joga pelo empate, pela melhor campanha. No terceiro jogo, o Coronel tem o compromisso de vencer.